Que é viver, que é viver o amor, praticar o amor. E eu não tinha, eu não tinha fé. Tanto não tinha fé que tudo que eu queria, quando eu precisava de algo e sempre relacionado ao meu trabalho, ou alguma conquista, né? Que eu quisesse, que naquela época pra mim era conquista, hoje eu sei que tudo, tudo, tudo foi ganho, foi dado por ele, e não conquista nenhuma minha. Eu pedia pra minha mãe, porque eu acreditava na fé dela. Olha que coisa louca. Um homem que não tinha fé, mas acreditava na fé da mãe, em relação a Deus. Você achava que você não podia falar com Deus, ou que ele não iria te responder? A gente pegava o que a gente ganhava, ia lá, começou a reformar uma casinha pra ela, depois a gente comprou uma casinha pra ela, mas ela não queria sair do serviço, porque ela falava, se eu sair e o sucesso acabar, né? Uau! Então ela sempre foi muito segura. E aí, ela conta que um dia ela tava no serviço, e passou uma matéria nossa num jornal, ou num Fantástico, não lembra? E aí, demotação, não lembra? porque você tem ele, eu? Eu, eu acho que você tem osحمidores. Obrigado.